Fala aí galera, beleza? Steel Beans aqui. E bom galera, dessa vez eu vim trazer aqui, né, um PVP aí, um carinha pediu ali na batalha dos inscritos, né, ele também pediu parceria, então eu vou fazer parceria com ele, é o 3BR, né, e quem ganha aqui, quem ganha vai com outra pessoa aqui, né, então é isso, vamos aqui fazer aqui nosso food amante, o cara já tá ligeiro. Vou pegar aqui o bagulhinho, vamos ver aqui, acho que o 3BR já tá bom, né, vamos ver se ele é bom mesmo, como ele fala, né, vamos ver, vamos ver se ele é bom mesmo, isso é essa é a pergunta, vamos ver se ele é bom, Ok, vamos o Dima com a espada de ferro, ok mano, beleza O Demas Nossa, velho, coloquei o ferro certinho Pessoal não acha que vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Eu esqueci de dar comida pros caras Vou falar aqui Pô na comida Pra você Give Biel Pesteak 64 Pronto, agora pra mim Give Steel Steater 64 Ah, não quer? Tá bom então Como é que é? Vamos ver se ela é bom Vamos ver, vamos ver Espadeca 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 Dima Que merda Fiz duas Caceta aqui Vamos pegar Essas pedras aqui Vamos pegar Pronto Pronto Uhum Pronto Caracas Pra bugar Vou comer Vou comer logo Comer também Caraca Sabe como é que dá comida? Barra 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 Give Ok Vamos começar Estou Pronto Estou Pronto Estou Pronto Equipe 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 Está pronto Você está pronto Vamos ver né 7 Ah não Time 7 Time 7 1 Pronto Ele está na arena Ele está na arena Eita Ta pega Ta pega Ué Ta muito escuro galera Ta Não tem Problema Vou contar Vou contar Vou contar Eita Sim Vou perguntar como é que se escreve Tocha Como se escreve Tocha Como se escreve Tocha No mine Como se escreve Tocha caraca o moleque quebrou tudo aqui é inglês ué eu acho que essa batalha vai dar dois episódios não é sério, vamos ver quanto é que tem de tempo aqui cinco minutos deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se consigo gloss give still gloss only acho que é assim, nope tá, ele vai pesquisar né porque ele sabe que é tocha e tem cinco minutos de vida mas beleza né assim 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 opa caraca aí cheio de vergonha caraca aí muito escuro meu deus, muito escuro meu deus, meu deus caçou a pesquisa no google, ah não velho os cara foi quebrar aqui um bagulho pra que eu fiquei puta hein, rápido galera eu vou ali pra eu pegar um aqui um gloss only rapido e spawn, ó como vocês podem ver aqui tá de dia né, aqui ó tá um gloss only aqui, ah deixa eu ver, melhor então eu vou lá, tá um gloss only aqui ó meu deus live still o birth e o o é isso mesmo tá, eu vou voltar pra lá olha, cadaー é bom, hein vai caraca vai cadastro e aí 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 e colocar mais vou encher tudo aqui ó e acabou aí tá acabou as tochas beleza agora galera vai ser o momento deixa eu ver que tá aqui tem aqui oito minutos é hora e aí e aí e aí e aí e aí a nossa velha cara é bom mesmo hein e aí 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 Hound, acho que acho que eu escrevi certo. Vou ouvir né. Como assim? Porrada! Porra! Caralho! Chico, cara de porra nunca me morre. Tem vida finita, caralho! TT... Biel... Como assim, velho? Como assim? Melhor de três, deixa eu perguntar aqui. Melhor de três. Deixe o cara de porrada aí. Não pô... Vamos tentar ganhar agora galera. Vamos comprar o máximo agora. Vamos testar melhor três. Mas fica... Beleza, vou contar. Três... Dois... Um... Combei. 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 Agora vou ganhar. Agora vou ganhar dele. Mata. Mata. O cara tá bugado. O que é isso? O que é isso? Como assim? Não, isso tá roubado. Galera, isso tá roubado. Isso tá muito roubado. Tchau. Deixa eu ver quanto é que tem de minutos. Doze minutos. Então acho que eu vou acabar o vídeo por aqui né galera. É... Beleza, mas... Eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like favorito aí pra ajudar a vocês no canal. E... Na próxima... Eu trago aí o segundo episódio né. Porque esse aqui tá muito roubado. Mas beleza. Falou galera. Tchau.